Os veículos que são produzidos pelo exército brasileiro, eles têm parques, peças e componentes especificados para atender os requerimentos do exército brasileiro. E o Guarani, que vai ser fabricado para a Argentina, ele vai ter os requerimentos, parques e peças especificados pelo exército argentino. Então, esses veículos vão ser necessariamente produzidos. Eles não vão ser veículos que já foram produzidos pela IVECO e poderiam ser direcionados para lá, até porque, por uma questão de contrato, de compliance, isso não pode ser feito. Justamente por essa questão de que aquele veículo foi produzido com peças, partes e componentes para o exército brasileiro e somente para o exército brasileiro. Então, os veículos que vão ser fornecidos pelo exército argentino necessariamente serão veículos novos com discípulos de fabricação completos. Uma parte feita aqui do Brasil e uma parte feita na Argentina, como aliás já é para todos os veículos. Os subchassis e o motor, se eu não me engano, são fabricados em Córdoba, na Argentina. Isso é um programa chamado Programa Estratégico do Exército Guarani e essa semana aconteceu isso aqui lá no Quartel General do Exército, o Comando de Operações Terrestres, o COTER, a Ares Aeroespacial e Defesa apresentou o Morteiro Spear, para ser a opção para armar a versão porta-morteiros da viatura blindada de transporte pessoal média sobre rodas, 6%. Na atualidade, talvez muita gente não saiba disso, a Ares apoia o Centro Tecnológico do Exército, o CETEX e a IVECO, isso mediante contrato, nos estudos de integração do sistema na viatura blindada de combate morteiro no âmbito do Programa Guarani. O que quer dizer isso? Se for o Morteiro da Ares que ganhar a competição, que no caso é o Spear, ok, a Ares vai fazer toda a integração disso no Guarani. Se for outra empresa, talvez a própria empresa faça essa integração, mas se for o caso e se for demandado e se for licitado, a Ares pode fazer a integração no Guarani até do Morteiro de outro fabricante. Integração de sistemas é uma coisa, você instalar o seu produto nessa integração é outra. Mas o fato é que a Ares, Ares Espacial e Defesa, representando aqui no Brasil a Elbit Systems, ela foi com a sua equipe de executivos e técnicos para o Comando de Operações Terrestres em Brasília e fez a apresentação formal da proposta da viatura porta-morteiro Guarani 6x6 equipada com o Spear. O Spear já é uma evolução de produtos que foram anteriormente oferecidos para esse equipamento. Não sei se vocês sabem disso, essas propostas para essas viaturas, essas versões diferentes dentro da família Guarani, isso já existe antes mesmo do programa começar a deslanchar. Quando o programa foi concebido, ele já foi concebido de uma maneira que ele teria várias versões, além da versão básica de transporte de infantaria. E ao longo do programa, o Exército iria trabalhando para poder conseguir materializar essas viaturas. O desdobramento mais recente que o Exército Brasileiro conseguiu, por exemplo, foi agora apresentar o início dos testes da viatura Guarani equipada com o equipamento de engenharia da Pearson, Pearson Engineering, e assim já temos inclusive agora no portfólio de viaturas do Guarani, o Guarani Engenharia. Isso é muito importante para as brigadas equipadas com essa viatura, porque aí você tem mobilidade e contramobilidade garantidas com esse equipamento. No caso do porta-morteiros, ele é outra viatura prevista desde o início do programa Guarani, que o Exército Brasileiro vem trabalhando ao longo dos últimos dez anos, ou mais. O que mudou nesse período de tempo para as propostas que existem agora? A maioria desses morteiros, se não a totalidade deles, eles se tornaram semiautomáticos. E eles são dotados de uma capacidade de computação para fazer todo o cálculo balístico, o cálculo de tiro e uma série de outras coisas, fantástica. Então, armamento inteligente, extremamente eficiente para a proposta de emprego que ele existe e nos cenários onde ele pode ser empregado. Bom, estou aqui com o Guarani do mestre Aquino. Suponhamos que esse Guarani, ao invés dele não ser, ao invés dele ser armado com a Remax, suponhamos que aqui ele está com a parte traseira aberta e ele tem o morteiro Spear montado aqui dentro, com reforço de suspensão e uma série de outras coisas. E aí ele leva a lei do morteiro, os hacks de munição e uma série de outras coisas. Bom, como é que isso funciona? Para que você vai ter um morteiro de 120 milímetros montado em uma viatura Guarani? Porque ela vai te dar alta mobilidade para apoio de fogo. Vamos colocar um cenário que você possa usar isso? Vamos lá. Suponhamos que você tenha um comboio de viaturas Guarani de outros tipos, igual a essa aqui, transportando infantaria, transportando uma série de coisas, avançando no eixo de um determinado objetivo. Ok? E, num determinado momento, o comandante da coluna, ele comanda alto e ele chama os oficiais comandantes das outras viaturas para deliberar com ele e fala, olha, a gente vai entrar agora aqui num lugar que é perfeito para emboscada e eu não estou confiante de passar por aqui sem tomar alguma medida preditiva. O que a gente vai fazer? Vamos estudar uma estratégia. Aí conversa com os oficiais, aí eles tomam qual decisão? Lançar um drone e esse drone ir à frente, transmitindo o que ele está enxergando nos possíveis pontos mais indicados para um tiro inimigo, para emboscar a coluna, e ele vai fazer o reconhecimento desses pontos ao longo do eixo de deslocamento da coluna. Aí, em determinado momento, o drone reconhece uma posição que é altamente propícia para uma emboscada, mas nem mudando para o modo infravermelho, ele consegue detectar com certeza se tem ou não tem veículos blindados inimigos naquela posição. O que ele faz? Ele vai dar o tiro indireto para poder verificar se tem ou não tem inimigo ali. e ele chama as duas viaturas, porta-morteiro que ele tem, e elas saem da formação da coluna e fazem um movimento de flanqueio lateralmente, se posicionam na transversal da posição e recebem a atualização dessa posição através da transmissão do drone. Isso é retransmitido para a coluna e é repassado para eles, e eles inserem esses dados no computador balístico do morteiro, e em questão de segundos, o computador balístico do morteiro dá a solução de tiro, e os caras já estão ali com a munição para poder fazer uma série de 20 disparos, por exemplo, e aí é comandado para a coluna começar a avançar. Assim que a coluna começa a avançar, os dois primeiros tiros que eles dão são tiros de fumaça, de fumígeno, para cobrir o avanço da coluna, flanqueando com a fumaça e impossibilitando um tiro de míssel anticarro, enquanto a coluna começa a iniciar e eles ficam aguardando qualquer tiro inimigo para poder entregar a posição. Assim que o inimigo manifesta, caso seja uma emboscada, eles concentram todo o fogo deles diretamente naquela posição, fazendo um tiro elíptico. Esses morteiros de 120 milímetros embarcados hoje, eles trabalham com uma alta cadência de fogo e com um alcance em média de 9, 10 quilômetros. Isso significa que se você tiver uma posição onde o inimigo pode estar 6, 7 quilômetros ali na frente para te emboscar, você pode bater com fogos de morteiro de 120 milímetros, são fogos pesados. Você pode bater essas posições e dependendo do tipo de munição de 120 milímetros que você tiver, você pode eliminar alvos variados. Por exemplo, você pode usar granada de 120 milímetros convencionais, HE, de fragmentação, e você pode usar também granadas com guiamento laser, esse tipo de munição, inclusive. Já houve gente fora do Brasil procurando empresa no Brasil para fazer o desenvolvimento desse tipo de munição. Existe a demanda para esse tipo de munição, munição de 120 milímetros para morteiro com guiamento laser e também a munição de 120 milímetros para morteiro com orientação por infravermelho. Dependendo do tipo de alvo, se ele estiver em uma posição encoberta, você pode bater esse alvo indiretamente realizando o tiro de forma elíptica e o tiro ao descer, ele vai cair atrás da posição encoberta e vai explodir numa nuvem de fragmentos que atinge em 360 graus toda aquela região ali, inclusive onde essa tropa estaria encoberta. E assim você consegue destruir a ameaça que poderia emboscar a sua coluna e você consegue ter certeza que a coluna vai avançar por aquela área perigosa com a proteção dos morteiros e, obviamente, a tropa que está avançando na coluna com os dedos no gatilho e com os seus mísseis e outras armas prontas para disparar. Mas se a cobertura dos morteiros for feita da maneira correta, essa coluna vai conseguir atravessar essa área perigosa tranquilamente, depois uma viatura vai ficar de ferrolho fazendo a segurança dessa área, para que o morteiro saia de posição e atravessa essa área e se junte novamente à coluna para o próximo avanço. Vocês imaginem, por exemplo, a flexibilidade operativa de um Guarani 6x6 viatura porta-morteiro, quando ele tem que apoiar por fogos, por exemplo, uma infantaria blindada, uma infantaria mecanizada, que travou contato com o inimigo em uma posição 5 km à frente, por exemplo, e ele pode avançar rapidamente para uma posição desenfiada e realizar, sei lá, 20, 30 disparos em questão de minutos, varrer o campo logo à frente daquela infantaria ali e abrir uma brecha justamente para aquela infantaria poder ou retrair ou se movimentar para a esquerda ou para a direita, flanco direito, flanco esquerdo e conseguir ou desengajar, retirando seus feridos, ou continuar o avanço. Se houver condições para isso acontecer, é uma arma extremamente eficaz, perigosa. E no caso do Spear, qual que é uma das qualidades dessa arma? Ele usa um tubo de 120 milímetros, ele pode usar dois calibres, tá, gente? O tubo dele pode ser de 81 milímetros e 120 milímetros, se não me engano. Mas ele usa um tubo de alma lisa, um smoothbore barrel, e com um supressor, um atenuador de recumo. Então, o Spear, você consegue montar ele até naqueles caminhões, tipo aquelas picapes pesadas, F450 e tal, com o chassi reforçado, com alguma proteção, você consegue montar esse tipo de morteiro nesse tipo de veículo leve e o veículo sobrevive à sequência de disparos, justamente porque ele tem esse atenuador de recuo, porque o grande problema do morteiro embarcado é a pancada que ele dá no piso do veículo. E se esse projeto não for muito bem resolvido, você inutiliza o veículo com pouquíssimos disparos. Nós passamos por isso aqui no Brasil e alguns desenvolvimentos que a gente fez, usando Stuart como cobaia, enfim, não deu muito certo. E no caso dos israelenses que já têm uma grande experiência com esse tipo de arma e com esse tipo de sistema, eles conseguiram desenvolver um produto muito eficiente. E você consegue colocar uma alta cadência de fogo no alvo pré-determinado, e você consegue, inclusive, cruzar fogos de diferentes posições com apoio de drone, comando e controle, ou até mesmo conexão satelital, dependendo da sofisticação da sua viatura. E é impressionante a quantidade de tipos de apoio de fogos que você pode fazer tendo um veículo como esse. Nós falhamos em todas as tentativas que a indústria nacional engendrou para desenvolver um veículo, dos israelenses, os israelenses têm todo esse background, esse know-how, e eles têm um morteiro talhado especificamente para ser instalado em viaturas como a viatura Guarani. Obviamente vai ter um reforço ali de suspensão e algum tipo de placa que vai ser instalada como reforço junto com esse palliner que já vem de fábrica e tudo mais, mas o fato é de que todos esses morteiros, o morteiro israelense, segundo a Ares, Ares Espacial e Defesa, e segundo a BitSisters, é o que oferece a maior facilidade de integração e instalação na viatura. Aí muita gente deve estar se perguntando assim, mas então quais são os morteiros de 120 milímetros que estão participando dessa licitação, Caiafo? Olha só, vai sair o request for information oficial ainda, mas de alguns anos já, isso nos últimos cinco, seis anos, nós já temos o conhecimento de algumas empresas, de alguns fabricantes que já vêm fazendo suas ofertas para o Exército Brasileiro. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2017, eu estava cobrindo um evento de simulação no Quartel General do Exército em Brasília e nessa ocasião a HUAG estava participando do evento junto com uma empresa chamada Oniria e nessa ocasião eles apresentaram um simulador de realidade virtual para você usar o morteiro de 120 milímetros da HUAG, que se chama Cobra, se não me engano, e você simulava com o óculos de realidade virtual e uma ferramentazinha que parece um circulozinho com cabo para você segurar com os comandos, você simulava a operação do morteiro de 720 milímetros de HUAG no carro. Muito interessante você ver a precisão que esse armamento dá até uma distância de 10 quilômetros. E você ainda tem a opção de munição de alcance estendido, uma série de outras coisas que pode te dar um alcance maior até do que isso, dependendo da situação. Então a gente teve a oportunidade de conhecer a proposta da HUAG com o Cobra, 120 milímetros também semiautomático. Existe uma proposta também da Thales, a Thales também tem a proposta de um morteiro de 120 milímetros semiautomático para instalação em viatura. Tem também a proposta da Singapur Technologies Kinetics. Então a ST Kinetics também fez uma proposta de um morteiro de 120 milímetros que pode ser instalado no Guarani. Então a gente tem hoje pelo menos cinco empresas conhecidas com propostas bastante robustas e tecnicamente muito interessantes para a viatura porta-morteiros do programa estratégico do Exército Guarani. Então a gente vai voltar aqui para falar um pouquinho da proposta da Ares e do que aconteceu essa semana. Está aí a imagem do espirra e vocês observam que o tubo tem esse selo, tanto na parte superior quanto na parte inferior, e essa montagem dele é o atenuador de recuo. Então executivos e técnicos da empresa brasileira Ares foram recebidos em Brasília pelo Comando de Operações Terrestres e apresentaram detalhes sobre o morteiro de recuo atenuado Spear. Essa arma semiautomática de tiro elíptico montada sobre uma viatura fornece às forças terrestres maior mobilidade, letalidade e precisão, uma vez que se enquadra em uma ampla gama de cenários operacionais. A apresentação, conduzida por engenheiros brasileiros, contou com a participação do representante de sistemas morteiros da Elbit Systems, quer dizer, veio o cara de Israel para ver os brasileiros dando show, e a Elbit Systems Land Systems, que é uma das empresas líderes mundiais no fornecimento de sistemas de defesa, e do qual a Ares faz parte desde o ano de 2010. Então a gente tem aqui uma representação de como seria o Spear montado numa viatura 6x6 Guarani. Não são necessárias grandes cirurgias ou modificações na parte externa do casco, as modificações são todas internas. Aqui nós temos uma imagem das equipes executivas da Ares e técnicos, junto com autoridades do Comando de Operações Terrestres. Aqui é meu amigo da Getoff fazendo a apresentação do Spear e das capacidades. E aqui a gente tem a comitiva da Ares, que foi recebida pelo chefe do Centro de Doutrina do Exército, o general de divisão Tratz, representantes do Departamento de Ciência e Tecnologia, da Diretoria de Material, do Escritório de Projetos do Exército, do Estado-Maior do Exército. O objetivo da visita da Ares ao Coté foi apresentar as capacidades instaladas no Brasil da empresa, os programas e projetos que ela tem participado em parceria com o Exército Brasileiro, e, óbvio, as características e vantagens do Spear, os cases de transferência de tecnologia e incremento do índice de nacionalização dos projetos. A Ares evidenciou ainda as vantagens na aquisição de um sistema aprovado em combate em outros exércitos, e que acumula mais de mil sistemas em uso. Isso é importante. Com o apoio de uma empresa subsidiária sediada no Brasil, e a possibilidade de replicar o modelo de suporte logístico do Remax, que é reconhecido como um modelo de sucesso e vem garantindo altos índices de disponibilidade de equipamento na tropa. Isso é verdade. A Ares enfatizou ainda que o grupo tem vasta experiência em programas que contemplam transferência de tecnologia e, no caso da munição para morteiros de 720mm, está apta a transferir conhecimento de fabricação para as granadas de morteiro. e identifica a Embel como uma possível parceira nessa área de atuação. Olha, mais uma vez, olha que coisa interessante. A própria Elbit Systems e a Ares, Ares Especial, identificam a oportunidade de nacionalizar a munição para essa arma e a Embel, seu parceiro. Adivinha de que país que era a indústria interessada em produzir munição de morteiro guiada por infravermelho e guiada por laser aqui no Brasil? E adivinha qual empresa aqui no Brasil que essa empresa desse país que eu não falei para vocês gostaria de ter como parceiro aqui no Brasil para produzir essa munição? Quem não acertar não está prestando atenção no que eu estou falando. Atualmente, a Ares vem apoiando o Centro Tecnológico do Exército e a IVECO nos estudos de integração do sistema na viatura morteiro no âmbito do programa Guarani. A primeira versão do morteiro da família Cardon foi apresentada no Staginares na edição de 2011, como eu disse, há 10 anos atrás, da Feira Laade. Em 2019, foi apresentada uma versão mais moderna do sistema contemplada com a solução para municiamento semiautomático, que reduz significativamente o desgaste da equipagem e operando o sistema. Em 2019, o Exército Brasileiro enviou uma comitiva liderada pelo comandante do Exército à época, o General de Exército Leal Pujol, que presenciou a demonstração dos sistemas Spear e Atmos em uso no deserto de Legev. Então, hoje, a Ares, como parceiro do Exército dos Projetos Estratégicos e membro integrante do grupo Elbit Systems, ela atua como principal canal de acesso entre o Exército Brasileiro e as tecnologias da divisão terrestre do grupo Elbit Systems Land. Além do morteiro Spear, apresentado nessa oportunidade, bom, aí vocês estão vendo um esquema já antigo, essa imagem já tem bastante tempo, mostrando o projeto básico da viatura 6x6 Guarani armada com morteiro, e vocês estão vendo aí os itens na cor vermelha, seriam a munição, e toda a parte amarelo, os sistemas auxiliares relacionados ao morteiro e as chapas que teriam que ser modificadas, os chassis, os reforços, e em verde, vocês estão vendo aí a tripulação, então nós teríamos uma tripulação de quatro militares para a viatura porta-morteiro, motorista, comandante da peça e comandante da viatura e dois serventes de peça, que seriam encarregados de fazer o remuniciamento, o manejo da munição, enquanto o comandante da peça e comandante da viatura é responsável por toda a parte de cálculo, na inserção dos dados e a ordem praticamente para o tiro, é um sistema extremamente moderno e a hora que o exército brasileiro contar com esse recurso para as suas brigadas blindadas vai ser uma coisa, uma revolução, porque se você considerar a mobilidade que as viaturas sobre rodas têm e a velocidade com que elas podem chegar para ocupar posições para poder realizar esse tiro, você pode colocar esse tipo de viatura, por exemplo, numa posição altamente desenfiada, camuflada e protegida e realizar uma emboscada onde você vai colocar 20 ou 30 tiros em cima de uma coluna inimiga e antes que os drones inimigos consigam plotar a sua posição ou antes que você receba um fogo de contra-bateria ou antes que um helicóptero de ataque consiga chegar na sua posição, você pode realizar 20 disparos provocar o caos na coluna inimiga e sair de posição rapidamente, sem despertar suspeitas e mudar para uma nova posição, realizar outra salva de 20 tiros rapidamente e mudar de posição novamente e continuar fustigando o inimigo enquanto ele fica igual o cachorro correndo atrás do rabo tentando entender onde diabos está esse cara que está me atacando. É o arminha miserável, os caras te pegam mesmo. Então, quando você tem oportunidade de ver o morteiro trabalhando a 8, 9, 10 quilômetros com a cadência de tiro que ele oferece, é um negócio espetacular. É um negócio espetacular. A viatura porta-morteiro Guarani 6x6 ela vai ter um emprego mais tático, mais próximo, mais colado na coluna. Para quê? Para prover o apoio de fogo para a coluna e para as tropas que estão comprando essa coluna que é como eu falei por exemplo uma situação onde você sabe que você vai passar por um lugar que tem um alto risco de emboscada aí você vai bater esse lugar preventivamente com fogos de morteiro e ainda vai lançar algumas granadas de fumaça de fumígeno para você inibir o tiro anticarro na tua coluna ou dificultar esse tiro. São várias técnicas são várias táticas são várias possibilidades de emprego mas é uma arma que ela permite justamente você se adaptar a várias situações você pode usar inclusive esse veículo para fazer defesa de base expedicionária base avançada e de lá você pode sair inclusive e fechar a distância para o inimigo se aproximar dele e dar tiro em cima de tiro nele encurtando o alcance enquanto o seu observador avançado no terreno vai falar com a sua artilharia de tubo que está lá para trás e vai atualizando ela acabamos de sentar o dedo neles aqui na coordenada tal tal deriva elevação tal pega esses babaca aí o cara lá atrás dos 155 milímetros dá uma bordada completa da bateria de 155 e cai seis morteiros de 155 de uma bateria completa em cima dos caras e ainda os caras levam mais os morteiros de 120 para ficar esperto é um tipo de trabalho que eles podem fazer mas isso é difícil de acontecer o mais usual é o morteiro de 120 milímetros trabalhar cobrindo a própria coluna pode acontecer de eles estarem dentro do alcance das baterias de 155 e trabalhar junto pode mas é mais difícil são usos muito diferentes os 155 milímetros qual é o grande tesão dele o alcance você vai bater alvos a 30 quilômetros lá para frente 25 quilômetros lá para frente 30 quilômetros lá para frente e o morteiro não o morteiro já é quase olho no olho vocês são foda velho caiafa tem um número aproximado de quantos garanins com morteiros serão fabricados cara não se eu falar para você qualquer número aqui eu vou estar especulando o que eu posso dizer para você é que esse é um veículo que vai existir em quantidades pequenas tá não é um veículo que você vai ter 100 deles no total de todos os guaranins produzidos mas pode chegar perto disso isso depende tem a questão orçamentária você tem que comprar o morteiro e aí você tem que pagar a integração do morteiro com a viatura você tem que comprar a munição você tem que pagar e comprar todo o sistema de treinamento para você operar essa viatura com esses morteiros vão ser feitas modificações provavelmente de suspensão alguma coisa assim e tal tudo isso tem que estar previsto então é uma viatura que pela sua especificidade ela vai ser mais cara que uma viatura padrão então ela gasta mais ela gera mais despesa ela vale a pena pelo resultado que ela dá então você tem que encontrar um balanço entre tudo essas coisas e você vai ver lá na sua organização doutrinária quantas viaturas dessa porta-morteiro você vai ter por brigada ou por batalhão ou por regimento ou por divisão enfim aí já entra a questão doutrinária que eu prefiro não não esmiuçar muito essa seara que eu posso falar alguma bobagem e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto